Depois do casamento, uma festa bonita, dois anos atrás, o plano deles era ter um filho. Em janeiro, a Maria suspeitou que estava grávida. O exame não deu positivo, deu muito positivo. Se desse maior que 25, ela estava grávida. Deu 14 mil. O que as pessoas te falaram na hora? Você está muito grávida. Ele falou assim, você está muito grávida. Será que você não está grávida de uns três meses? Eu falei, não, devido à data de menstruação e por eu estar fazendo acompanhamento, eu sabia que se eu estivesse grávida, eu estaria no máximo de uns 15 a 20 dias. A notícia veio em prestações. Até março, eles achavam que eram três. Aí eu perguntei para ele, né, eu falei, doutor, os três estão firme e forte. Ele falou assim, eu preciso te falar que não é três. Aí meu esposo pegou e falou assim, é quatro? Ele falou, não, são cinco. Hoje, aos cinco meses de gestação, já dá para ver os cinco bebês bem formadinhos. Aqui tem um, aqui é o outro, o segundo, aqui é o terceiro e aqui tem dois. Não foi fertilização. A Maria tem ovário policístico e precisou tomar remédio para ovular. Mas a fama ficou para o pai, é claro. O que você tem ouvido muito da turma? Ah, tenho ouvido muita bobagem. O que eles falam? Ela fala que eu sou premiada. O caso é raro porque além de ter sido natural, são cinco placentas diferentes. E mesmo com esse barrigão, a Maria está disposta, conta que nem Jô teve. Continua trabalhando e estudando. Eu peço a Deus que eu consiga chegar nos nove devido assim, ser mais saudável para eles. Porque se eles nascem muito prematuros, então eles podem correr algum risco, né? E eles nem podem chegar antes da hora, porque por aqui ainda não tem nada pronto. O quarto pequeno, que era para um bebê só, vai ter que caber os quintuplos. Ela ganhou aqui esses três berços, ganhou algumas fraldas também, roupinhas, mas ainda é pouco, né Maria? É pouco, tudo tem que ser multiplicado por cinco aqui em casa. Haja espaço e nem vai caber cinco berços aqui. Tem uma banheira e aqui, o que você tem já? Algumas roupas que eu ganhei de doação, pessoal me ajudando. Algumas fraldas que eu também ganhei, esse lado de casa roupinha. Aqui para menino, né? Não é suficiente para esse tanto de gente. Eles pagam prestação da casa, faculdade para os dois e o carro, que agora ficou pequeno, também é financiado. Com fé em Deus e a gente vai conseguir dar um jeito para poder conseguir levar a família toda. Ele fica até meio envergonhado de pedir ajuda, mas agora não vê outra solução. Às vezes a pessoa tem condições de doar uma fralda, a pessoa tem condições de doar um leite, tem condição de doar uma roupinha usada. É coisas que, mínima para uma pessoa só, mas muitas pessoas ajudando a gente, vai ajudar a gente mais. É, o prêmio dele não veio em dinheiro, mas que ganhou na loteria, ganhou. E acumulada. Mesmo sem saber ainda como vai dar conta de cinco boquinhas, o pai está ansioso para receber os bebezinhos. Como eles vão chamar? Bernardo, Samuel, Marília, Manoela. E o quinto? O quinto... Pode ser? Pode ser Mariane ou o homenzinho. A gente está esperando ainda para decidir o nome. O coração, como é que está já? Está ansioso, viu? Pode vir meus filhos. Papai e a mamãe estão esperando. Estão esperando. Mas vem no tempo certo, pode dar tudo certo. Não precisa vir logo não, né? Vocês estão ajeitando as coisas ainda. Estamos ajeitando tudo aqui para vocês. E tem muita gente querendo ver vocês. Música 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 Tchau.